Salve na ação, Razão Tricolor no ar, passando para comentar a contratação que pegou todo mundo de surpresa, o Wellington Nen no Fortaleza. Digo de surpresa porque não era um nome comentado, um nome especulado, mas que surgiu como contratado. E isso demonstra também que a diretoria do Fortaleza, de fato, vem trabalhando, monitorando o mercado, analisando possibilidades e oportunidades. Como foi dito na live com o diretor de futebol Alex Santiago e também com o executivo de futebol Sérgio Papelin, os extremos, as pontas, não seriam uma prioridade, mas que o clube estava atento a alguma oportunidade de mercado que viesse a surgir. E o Wellington Nen vem aí como mais uma opção para atuar pelos lados de campo. É um jogador que, quando a gente puxa na memória, vem aquela imagem de um jogador que vestiu a camisa amarelinha da seleção brasileira, um jogador que atuou pelo Shakhtar, que jogou Champions League lá na Europa, um jogador que teve passagem de sucesso e gloriosa pelo Fluminense. Então, um jogador que tem história, de fato. E aí você pode, de repente, pensar, Ah, Yuri, é um jogador, então, que deve ser muito velho. Não, o Wellington Nen é um jogador que tem 29 anos, uma idade que ainda tem muita lenha para queimar, é próximo àquela idade chamada de ótima, aquela idade de 26 e 28 anos, e uma idade que ainda permite jogar muitos anos em alto rendimento. Vejam aí o Elton Paulista jogando aos 36 anos de idade, com muita movimentação, com muita saúde. É até uma exceção. O jogador, ali, dos 33, 34 anos, ele já tem um declínio físico maior como regra. Mas 29 anos é uma idade que permite uma atuação com maturidade, com velocidade, com muito entusiasmo. Então, eu separei aqui para a gente comentar algumas características do jogador. Vou colocar na tela para a gente bater uma bolinha sobre isso. Mas não sem, antes, comentar também que eu tenho conhecimento que é um jogador que está há algum tempo sem atuar oficialmente, mas já ressalvar de logo que é um jogador que chega numa condição favorável ao Fortaleza Sport Club. Uma condição favorável contratualmente. É óbvio que isso não pode ser divulgado. Os contratos têm cláusula de confidencialidade. Então, apenas a única informação que pode ser repassada é que é um jogador que tem história e que chega numa condição contratual muito favorável e com entusiasmo de recuperar a sua carreira. Afinal de contas, ele é um jogador novo e, por isso, a aposta nesse jogador. Eu vou colocar na tela aqui algumas informações sobre o jogador para que a gente possa bater uma bolinha e examinar suas características em conjunto. Já vou colocar aqui a apresentação do slide para a gente fazer de maneira mais didática. Jogador de 29 anos, é um atacante, é canhoto, isso é importante também que se diga, né? E é um canhoto, meus amigos, que joga pela extrema direita, certo? É mais ou menos o que acontece com os jogadores destros que gostam de jogar pela esquerda. O jogador destro acaba jogando aqui porque ele consegue cortar a bola para cá e bater no gol. E, da mesma forma, o canhoto. O jogador canhoto gosta de jogar muitas vezes pela direita ou pela esquerda também, depende, né? Mas ele joga por aqui porque ele consegue cortar para o meio e bater no gol de esquerda. Fica ali bem mais fácil, né? E esse jogador, o Elton Ney, além de centralizar, cortar ali para o meio e bater ou fazer infiltrações, é um jogador que também quebra linhas com dribles aqui pela ponta direita. É um jogador que tem uma movimentação muito intensa nessa região do campo, certo? Mas é um jogador que pode também fazer esse lado esquerdo do campo em uma necessidade. Bom, é um jogador, então, que preferencialmente joga na extrema direita. Sua última atuação é bem verdade que foi em dezembro de 2019 pela Série A. Mas o seu último contrato venceu em agosto de 2020. E aí a gente pode perceber que ele ficou 15 meses sem atuar uma partida oficial, profissional. E o que foi isso, né, Yuri? Olha, pessoal, isso aqui teve o término da Série A e ele foi retornar ao Shakhtar. Ficou aquele impasse, se ele conseguiria ter oportunidade por lá, se ele conseguiria negociar alguma condição favorável em um clube dentro da sua expectativa de ganho, de contrato, de possibilidades, de condições de trabalho. E aí veio a pandemia, e a pandemia é uma grande mudança, e mudança de janela, perde janela, vem uma nova janela, e a pandemia é instabilidade e incerteza, e o 2020 foi perdido, e ele quer, em 2021, retomar a sua carreira. E, por isso, aceitou aí um contrato em condições possivelmente favoráveis ao Fortaleza, para que considere esse período de inatividade, e que, assim, ele possa recuperar o seu rendimento esportivo e beneficiar o clube, beneficiar a si mesmo, para decolar, para dar uma retomada na sua própria carreira. Então, a despeito de ser um jogador que está um tempo parado, um jogador que há muito tempo não disputa competições, ele vem treinando na forma física, vem muito motivado, e aceitou uma condição favorável, de modo que, pelo custo, pelo custo-benefício, pelo contrato que me parece que foi firmado, segundo as informações que chegam, seria, sim, uma aposta. É diferente de contratar um jogador por cifras altíssimas aqui do Eltonem, que eram as cifras, por exemplo, na época do Fluminense, mas era uma outra situação, era uma outra realidade, e o jogador tem consciência disso, e está disposto, junto com o Fortaleza, a retomar o crescimento. Então, me parece que foi uma boa possibilidade. Aqui, só um balanço das contratações, nós tivemos o Matheus Jussa, que é um jogador que jogou pouco, mas que já mostra uma desinocura. Eu estou falando isso porque até você comentou que o Fortaleza, vou separar para vocês, teria contratado muitos jogadores inativos, como o Matheus Jussa, como o Daniel Guedes, como o Gustavo Blanco, e agora o Wellington Ney. Se a gente analisar friamente, é isso mesmo. Agora, o Elton Ney chega em uma condição extremamente favorável, um jogador que ainda é novo, um jogador que já demonstrou muita capacidade. Então, que valeria a pena, já que não é um jogador que é a única opção para a ponta, não, é uma opção que vai demorar em entrar ainda, mas é uma opção que vem para agregar em um setor do campo que já tem tantas outras. Gustavo Blanco deu entrevista hoje reforçando a sua condição física, reforçando a sua confiança em uma temporada muito boa, em uma temporada em que ele se sente plenamente apto, jogador que teve uma passagem muito interessante no futebol mineiro, pelo América Mineiro. Então, que dê certo. O Daniel Guedes é um jogador que também se encontra muito motivado, segundo as informações, jogador que foi vítima de erro judiciário. Minha preocupação era com a emocional desse jogador, porque ele até tem uma capacidade ofensiva muito boa, surgiu ali na base do Santos, jogou bem no Goiás, jogou inclusive com o Enderson também, no Santos e no Goiás. Então, é um jogador que pode vir a ajudar e segundo ponto está motivado. E Matheus Jússia me parece a contratação mais certa dessas que foram questionadas, porque é um jogador que já demonstrou muita voluntariedade, muita marcação, muita força física. Então, acredito que não teria maiores problemas. Enfim, me parece que as contratações aqui que se apontam como contratações perigosas é para um setor de campo. Aqui, atacante, ponta, que nós temos outras opções. A gente tem aqui para essa opção do Elton Ney, a gente tem, vamos lá, Robson, que pode jogar como extremo. Eu prefiro centralizado, mas pode jogar. A gente tem também ainda a opção do Torres, e a gente tem a opção do Iago Pikachu, que eu acho que vai dar muito certo ali. E a gente tem a opção ainda do Coutinho, que já antecipando voltou, teve retorno de empréstimo. Se a gente for para a volante, até o Matheus Vargas pode jogar de volante ou de meia. A gente tem Ederson, tem Jussa, tem Felipe, tem Juninho, tem Ronald. Aí é muito farto, de maneira que um contrato favorável também para Gustavo Blanco, me parece, que é algo interessante, até porque ele vem emprestado lá pelo Atlético Mineiro em uma condição que parece que também é favorável. E o Daniel Guedes, a gente tem Tinga, a gente tem Daniel Guedes, e a gente tem o Iago Pikachu, que também pode jogar por ali, sem contar uma necessidade defensiva de colocar um Pablo, de colocar um Ederson pelo setor. Então, vejam que essas possíveis questões, esses questionamentos, essas dúvidas e essas nossas inquietações são sobre setores recheados, setores fartos, assim como o do Matheus Jussa também. Era isso, meus amigos. Eu venho aqui fazer essa análise no sentido de que, sim, me parece que foi uma oportunidade, que a diretoria ficou atenta aí a rechear um pouco mais com uma boa possibilidade de mercado que surgiu e que se pensou por ali. Era isso. Até a próxima análise e, se Deus quiser, até a próxima vitória. Vamos que vamos. Bora, Leão. Pra cima, Leão. Sempre Fortaleza com ração tricolor. Beleza com ração tricolor. Beleza com ração tricolor.